Olá pessoal, tudo bem? Gente, sejam todos novamente muito bem-vindos ao canal do Mineirinho. Galerinha, Dona Margarete, mãe da influenciadora Virginia Fonseca, acabou revelando pela primeira vez o novo namorado da Manu. Esse sortudo é piloto de Zé Felipe e Virginia Fonseca, tendo em vista que alguns dias atrás, Virginia já brincou que a Manu estaria namorando, deixou isso aí no ar, e é realmente verdade, porque agora Dona Margarete confirmou tudo isso. Gente, também Maria Flozinha e Maria Alice se reuniram com seus coleguinhas para brincar, e a gente sempre percebe que quando as crianças têm uma interação com outras, o desenvolvimento das crianças são bem melhores, é bem maior, e a gente percebe isso em Maria Flozinha, que já começou a andar, a falar, tá uma tagarela danada, além disso também, brava demais. Gente, e eu preparei um vídeo incrível dessa família maravilhosa, estou trazendo para você e seguir, mas antes, quero pedir você que acompanhe e prestigie nosso trabalho, que deixe um like aqui no vídeo, deixe um comentário, se ainda não é inscrito, deixe sua inscrição. Então, bora conferir o vídeo? Minha Zé Felipe, quem é que vem aqui no necessário do Babiel? O casal, o mais novo casal de Moiane, é? Olha só, vou pegar mais um pouquinho de intimidade com ele, ele é que se prepare, porque tem essa Maria, sabe? Vocês já estão sabendo disso? Já fiquei sabendo, viu? Pois é, tem que... Para provar... Não, para poder se aprovar, tem que fazer o quê, Gabriel? Tem que dar uma... Tem que dar uma palpadinha na bundinha para ver se está durinha? Aí, ó, vizinho, Zé. Bom dia, Flor do... Tia! Amor, você está muito linda, doutor. Olha para a mamãe, Flor. Olha para a mamãe. Deixa eu mostrar o look do dia. O terço no pescoço, o bonézinho de unicórnio. Está muito lindo, meu amor. Flor, aí não te... Vai cair. Vai cair. É. Seu loba, tu tinha um sítio. Ia, ia, ô. Dançando. Parabéns para você. Passando muito lá. Bom dia, 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 bom dia. Já estou aqui de pé. Galera, dormi quase 12 horas seguidas. Meu Deus, foi muito, muito, muito bom. Já estou aqui com roupinha de beat, porque vamos fazer beat tênis agora cedo. Bem animado. E é isso, galera. Manoel namorando com o nosso piloto. Que é um fofo. O Rodrigo é um fofo. É um casal, assim, que nasce um pro outro, sabe? Porque os dois são a mesma vibe. A mesma. Não. Rodrigo fala um pouco mais. Não, e ele também é um pouquinho mais esperto, porque ele é piloto. Se você fosse igual a Manoel, eu estava lascado. Não, mas a Manoel é esperto. A Manoel é esperto. Ele é esperto pra certa coisa, a Manoel é esperto pra outras. E ele sabe que a Manoel fala pouco, porque ele já falou que no casal ele é o papagaio do casal. E tá tudo bem. Vamos sair, namor. Três marcos. Que isso, gente? Vamos de pré-treino, tá acabando. Samará. Samará. Só temos cinco pré-treinos aqui, tá? Por favor, querida. Partiu jogar, bitch. Quem vai com a gente hoje? Tereza e Zoe. Bora, let's go! Roda, roda. Roda, roda, roda. E? Ciranda, cirandinha. Olha que lindo. É parte doente. Que lindo, mas é de nada. Vamos lá, já. Bora, bora começar. Dá oi aí, Tatá, Gustavo. Oi, dia. O sol de rachar. Bora, Tereza já tá ali. Olha lá. Oi, tá ali. Bora. Tereza já tá ali, 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 tereza já